Oh, tu quer vir pro cabaré? Vem pro cabaré! Por que que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vem Vem pra cá! O que, o que? Novinha, novinha, novinha do bucetão Bucet, 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 bucetão Bucet, 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 bucetão E se a gente vê esse carro Você suca a mulher Bucet, 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 bucet Já só tem talas A Vinhada do céu Alo unknown Aloless Aloерш Aloless 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 Aloément Aloless 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 Claudio O que é o que é? Esse artigo de PSK Sucesso com a mulher a dar O que é o que é? Tu quer vir pro cabaré? Vem vir pro cabaré? Por que que é sensação? Vou te chamar gostosinho Que tu vai sentir tesão Olha como ela vai Vem pra cá O que é o que é? Novinha do bucetão E se a gente ver esse carro, você suca a mulher O que que tem que ver, bros? Dallas, Dallas Delas 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 Delasha Muitas Muzica O que é que é fberry o bruto de potos? Muzica O que é que é fadigante Música 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 Sucesso com a mulherada Música Música Música